Fala pessoal, aqui é o Gabriel, e no vídeo de hoje a gente vai resumir a temporada 4 de Justiça Jovem. E já vai se preparando porque o vídeo é longo. Então, sem perder mais tempo, vamos lá. Capítulo 1, A Saga em Marte. A temporada 4 começa com a Meghan e o Connor se reconciliando e decidindo manter o casamento deles. E exatamente um ano depois, eles decidem realizar o casamento em Marte, perto dos pais da Meghan, conforme os rituais marcianos. E assim, eles equipam a bionave e vão juntos com o caçador de Marte e com o Mutano, que anda muito esgotado por liderar os renegados. A viagem até Marte leva mais ou menos um mês. E quando eles chegam lá, todos ficam realmente empolgados com o casamento. E assim, uma coisa muito importante já de dizer sobre Marte, é que por conta da superfície do planeta, todos os marcianos vivem no subsolo de Marte. E isso vai ser muito importante por causa do sol amarelo envolvendo o Superboy no futuro. A capital de Marte se chama Mahalika. E eles são recebidos pela irmã da Meghan, a Morse. E existe aqui toda uma desavença entre ela e a Meghan, mas isso vai ser desenvolvido ao longo da temporada. De acordo com os rituais marcianos, o local do casamento deles precisa ser construído pelas pessoas envolvidas no casamento. E por isso, todos eles se dividem em grupo para participar ativamente desse processo. Contudo, sem eles saberem, alguém da legião dos super-heróis está seguindo eles. E bem, finalmente eles chegam até a casa dos pais da Miss Marte, que também estão super empolgados com o casamento. Contudo, tem algo errado acontecendo em Marte. Os próprios pais da Meghan tentam esconder isso, mas acaba ficando muito claro que os irmãos da Meghan são contra o casamento deles. Até porque é uma marciana casando com um kriptoniano meio humano. Então, assim, pouquíssimas pessoas do planeta Marte estão aceitando esse casamento. E esse é um problema que o próprio caçador de Marte observa enquanto eles estão construindo um transporte Zeta em Marte. Acontece que a notícia do casamento de uma marciana com um kriptoniano se espalhou rapidamente pelas cidades marcianas. E muitas pessoas são contras. É revelado, então, que também há um outro motivo das pessoas estarem agitadas. Que é justamente a morte do rei de Marte, que aconteceu há mais ou menos um mês. E que, desde então, as classes de Marte estão em choque. E quando a Meghan fica sabendo da morte do rei de Marte, ela até acha que o seu irmão, o Malefic, pode estar diretamente envolvido nisso. E, de fato, o Malefic está em Marte e trabalhando para Apocalipse. E ele está realizando uma espécie de rebelião dentro de Marte. Ele é contra a rainha e o rei morto de Marte e todo o sistema social que existe ali dentro de Marte. Quando o tubo de transporte é finalizado, o caçador de Marte vai realizar uns testes. Contudo, o Malefic está nos arredores preparando alguma coisa. E a Miss Marte consegue detectá-lo e impedi-lo. Só que, mesmo assim, acaba acontecendo uma explosão no tubo exatamente no momento que o caçador de Marte iria realizar um salto para a torre de vigilância da Liga. Mas, o tio John... E, no primeiro momento, todo mundo acha que o caçador de Marte possa ter morrido na explosão. Mas, depois, o desenho revela que não. Está tudo bem com o caçador de Marte, que conseguiu se teletransportar para a torre de vigilância. Contudo, o portal foi totalmente destruído. E ele não pode mais retornar para Marte. E, como o Malefic foi encontrado perto do local da explosão, ele é um dos principais suspeitos. A possível morte do John Jones ali em Marte aumenta ainda mais a inquietação social do planeta. E, rapidamente, por causa dos erros mentais que os marcianos têm, todo mundo fica sabendo que ele pode ter morrido. E, para piorar, o satélite de Marte com a Terra é destruído por uma pessoa misteriosa, usando uma esfera do tempo. E esse alguém é o Lord Zod, que é um dos grandes vilões da temporada. Mas, nesse momento, o desenho não revela quem que ele é. Ele mantém isso escondido até, mais ou menos, metade da temporada. Imediatamente, o Connor e o Garfield começam a investigar para tentar entender o que aconteceu ali. E eles são incentivados pelo príncipe de Marte, que quer descobrir se esse ataque tem alguma ligação com a morte de seu pai. Enquanto isso, a Miss Marte também tenta descobrir algo pelo seu irmão. Mas não adianta em nada. Ela apenas percebe o quanto que ele odeia todos da família dela. E, depois disso, apesar de todos esses problemas, o Connor e a Megan realizam uma parte da cerimônia do casamento deles ao atravessar um rio marciano com um barco. E isso daqui envolve a participação de uma marciana sacerdotista, que aceitou participar da cerimônia, apesar de toda a polêmica envolvendo o casal. Mas é durante essa celebração que, nesse momento, eles são atacados secretamente pelo Lord Zod. E, por sorte, todos eles sobrevivem. Só que o Connor, ele acaba se machucando. E isso acaba sendo meio que um sinal amarelo, porque faz todo mundo perceber que, como o Connor está distante do sol amarelo, ele acaba sendo vulnerável a algumas coisas. Depois de examinar o que aconteceu, eles não conseguem encontrar vestígios de nenhum vilão. Mas a verdade é que esse ataque do Lord Zod foi realizado para afastar a legião dos heróis. E isso acaba dando certo, pois a Saturn Girl fica preocupada que isso possa, eventualmente, revelar a identidade secreta deles. Então, a legião de super-heróis prefere manter uma posição um pouco mais afastada dos heróis e não se envolver tão ativamente, caso eles precisem de ajuda. E, bem, enquanto isso, vemos que o Malefic fez um tratado com o Apocalipse. E o The Sad entrega uma bomba que pode matar um determinado tipo de marciano. E a intenção do Malefic é justamente essa. E, bem, no dia seguinte, a equipe acaba se dividindo entre o casamento e as investigações da morte do rei. Contudo, algo está errado com o Mutano. Desde que ele chegou, o Mutano está agindo de uma forma agitada e sem paciência. E o próprio herói não admite que tem algo de errado com ele. De qualquer jeito, o Connor e o Garfield investigam o Palácio do Rei e encontram um resíduo estranho que eles não conseguem identificar num primeiro momento. E, depois da investigação, eles se juntam ao pai da Megan para realizar uma parte da cerimônia do casamento. Já Megan e a sua irmã realizam outros preparativos envolvendo o casamento que envolve a construção do altar. As duas ali acabam se desentendendo, mas, depois de uma conversa, ambas percebem que estavam sendo injustas uma com a outra. E, finalmente, entende o que cada uma quer. E, bem, é então que o Mutano surta de vez na temporada. Enquanto o grupo do Connor realizava uma tarefa para o casamento, o Garfield começa a se sentir estranho e a ter visões do Brion por causa dos acontecimentos da terceira temporada. Ele perde o controle e começa a atacar os seus próprios amigos. E, pensando que está em perigo, ele leva o Superboy até a superfície. O que, no estado atual do Connor, é algo muito perigoso. E o pai da Megan e o príncipe de Marte conseguem salvar o Superboy. Mas o Mutano continua tendo visões do Brion. Ele só para quando ele escuta mentalmente a voz da Megan, que o ajuda a se acalmar e voltar ao normal. Depois disso, ele descobre que a Miss Marte nunca, de fato, esteve na sua mente. E quem estava lá era a Saturn Girl, que decidiu interferir para salvar o Renegado. E, assim, esse foi só o primeiro colapso envolvendo o Mutano e é algo que vai acontecer ao longo de toda a temporada. E, bem, também é agora que a gente chega no desfecho desta primeira parte da saga de Marte. O Malefic decide utilizar aquela bomba que adquiriu de Apocalipse. E ele coloca a bomba secretamente dentro do Palácio Real. E, não por coincidência, no mesmo dia vai acontecer um festival no Palácio Real com a presença da Família Real. Logo depois, a Miss Marte tenta fazer as pazes com seu irmão, só que, novamente, sem sucesso. Como o casamento só vai acontecer no dia seguinte, a equipe se reúne novamente para descobrir mais sobre a morte do rei. E eles chegam até um suspeito utilizando o poder da investigação mental e o registro do Palácio. Eles chegam até um marciano Hashem e descobrem que a suspeita, na verdade, é uma marciana que se passava por uma Hashem. E com todas essas informações que eles conseguiram adquirir, eles conseguem, de fato, avançar a investigação e ter um verdadeiro suspeito. Os heróis avisam o príncipe sobre essa novidade e é, então, que o Superboy descobre toda a verdade. O resíduo que ele tinha encontrado lá na cena do crime de antes era de um feitiço mágico de marciano. E a única pessoa que poderia fazer isso era um sacerdote marciano. E com isso, eles descobrem que quem matou o rei foi a sacerdotista que iria fazer a cerimônia do casamento da Megan. E essa sacerdotista se chama Syrah e, na verdade, ela era uma conhecida do príncipe de Marte. E não só uma amiga, ela era uma amante, ela amava o príncipe de Marte. Contudo, o rei proibiu que eles ficassem juntos e ela decidiu se vingar matando o rei. Ao ser encarada pelos heróis, ela fica confusa e fora de si. Fica claro que ela não tem controle absoluto de seus poderes e, depois de muito esforço, ela finalmente confessa a verdade para o príncipe de Marte e, com isso, acaba sendo presa. E bem, isso também confirma que os outros incidentes, como a explosão do Tubuzeta, eles não tiveram nada a ver com a Syrah. Ou seja, tem uma outra pessoa que a Liga deveria estar indo atrás também. E, no caso, é o Lord Zod, só que eles ainda não sabem disso. E, rapidamente, a informação da prisão de Syrah é telepaticamente repassada em Marte. E todo o sistema marciano fica à beira de ter um colapso. Mas é então que o príncipe de Marte decide finalmente agir e falar para todo mundo. E ele diz que precisa seguir os passos de seus pais e aceitar novamente a parceria com a Terra e, assim, diminuir os preconceitos de Marte. E o discurso do príncipe é certeiro. E toda a população de Marte meio que fica mais calma e, a partir daí, eles vão iniciar um diálogo para tentar diminuir os preconceitos dentro de Marte. É nesse momento que o Javelin da Liga da Justiça chega até Marte com o Caçador de Marte e o Superman. Contudo, é agora que o Lord Zod realiza o seu plano para modificar a bomba que o Malefic colocou. E quando ele faz isso, acaba tendo um barulho ali onde a bomba está e o Connor, o Superboy, escuta esse barulho. Imediatamente, ele investiga o que está acontecendo e descobre a bomba. E como eles acham que o Superboy vai ser imune à bomba viral, ele mesmo decide levar a bomba até a lava no subsolo de Marte. E o Connor consegue fazer isso, mas acaba se sacrificando já que a bomba explode com ele dentro da lava e sem que eles soubessem, a bomba tinha pedaços de kriptonita. A Miss Marte, ao ouvir a explosão, vai ao desespero até tentar encontrar o Connor, mas ela apenas encontra um rastro de alguém que explodiu. Logo depois, o Superman e o Caçador de Marte aparecem ali e eles confirmam que havia traços de kriptonita na bomba. É então que temos uma das melhores cenas da temporada que é a Miss Marte reagindo à morte do Connor, chorando em desespero pela morte dele. Temos essa cena de crédito final que ela fica chorando por mais de um minuto sem corte. Por favor, por favor, por favor, por favor. E essa daqui é com certeza uma das melhores cenas da temporada e eu confesso para vocês que eu me emocionei com ela. Muito embora eu já imaginava que o Superboy não tinha morrido mesmo. De qualquer jeito, toda a cena é muito bem construída. Capítulo 2 A saga da Artemis A Artemis continua sua vida como super-heroína tigresa em Star City e tudo ia muito bem com ela conciliando muito bem a sua vida pessoal com a vida de super-heroína. Isso é até ela receber a notícia que o Superboy morreu em Marte. Isso a afeta profundamente e a faz lembrar do Wally. E entre estar bem e mal ela acaba lembrando da sua irmã a Jade que também só para lembrar é a Lince. Isso acaba desencadeando um flashback de quando ela era criança e recebia o treinamento do seu pai o mestre dos esportes. Contudo ela finalmente percebe que ela não pode abrir mão de um lado da família dela que até então ela estava negando e que é justamente a sua irmã. Contudo num primeiro momento a Artemis não sabe onde que a Lince está e por sorte a sua mãe sabe onde que ela se encontra já que a Lince tinha deixado coordenadas para sua mãe caso ela precisasse numa emergência por causa da sua filha. E é nisso que a história corta e mostra a Jade invadindo a ilha Infinity que é a ilha dos Hazal Ghul. É aqui que inclusive vemos a Talia com o bebê Damon Wayne e o Ninja Vermelho que supostamente é o Jason Todd. Enquanto isso em Star City a Artemis está sendo seguida por alguém misterioso e ela acaba atacando a Artemis numa biblioteca. Só que com a ajuda do Arsenal e da Arrowette eles conseguem facilmente deter essa pessoa que se revela ser a Onyx Adams que fugiu lá da Liga das Sombras para avisar a Artemis que a filha do Vandal Savage está a caminho para se fazer de vítima e ser uma espiã da Liga das Sombras dentro da Liga da Justiça. E imediatamente que ela fala isso surge a filha do Savage que é a Cassandra contando exatamente a mesma história só que a favor dela e acusando a Onyx Adams. Obviamente isso causa a maior confusão porque a gente tem duas vilãs contando exatamente a mesma história e alguém tem que estar mentindo aí e a Artemis não sabe em quem confiar e por isso ela leva ambas para um esconderijo da Liga da Justiça e assim conseguir interrogá-las. Ela quer acreditar em uma das histórias por justamente entender o lado de crescer com um pai vilão que é justamente o caso da Cassandra e da Onyx. É exatamente por isso também que ela chama sua irmã que aparece na sua casa. Ela conta a história das sombras e pede ajuda da Lince para descobrir a verdade. E no primeiro momento a Lince é totalmente contra ajudar sua irmã mas quando ela percebe que se ela ajudar a sua irmã vai ajudar consequentemente a sua filha a ficar mais em segurança ela acaba decidindo ajudar de fato. Enquanto isso em Hollywood vemos que o Mutano não está muito a fim de liderar os renegados. Desde que ele voltou de Marte ele constantemente está brigando com seus amigos e ainda não consegue dormir tudo isso por causa da morte do Superboy. Voltando para a história da Tigresa ela leva a Lince até o esconderijo da Liga em Star City apesar dos protestos da Orphan. A Jade realiza um longo interrogatório com as duas mas acaba sendo inútil e ela não consegue nenhuma resposta definitiva. Contudo é nesse momento que a base da Liga é invadida pelo Aranha Negra e outros vilões. As circunstâncias acabam exigindo que a Tigresa liberte as duas prisioneiras para ajudá-la. E temos aqui uma luta super intensa com os vilões e também muito equilibrada que só tem um desfecho quando a Lady Shiva aparece e consegue sequestrar a Orphan. E bem isso é muito importante porque a Orphan é filha da Lady Shiva e ela está ali justamente para sequestrar a filha dela. E antes de ir embora a Lady Shiva ainda desafia a Tigresa a ir buscar a amiga dela na ilha dela o que claramente é uma armadilha. Uma outra coisa muito insana que é revelado aqui é que a Orphan não pode falar justamente por causa do seu treinamento com a Lady Shiva que tirou suas cordas vocais para ela focar única e exclusivamente no treinamento dela. Sem ter muitas opções a Tigresa leva tanto a Onix quanto a Cassandra até Santa Prisca que é a ilha lá da Lady Shiva e sem contar para ninguém ela também recebe o apoio da Oráculo por um computador pequeno e a operação de resgate começa com tudo dando certo. elas invadem a ilha passam por diversos inimigos das sombras e tudo vai seguindo enquanto que elas vão avançando enquanto isso em Marte a Megan desiste de encontrar o responsável pela morte do Superboy depois de chegar num beco sem saída isso faz com que ela decida voltar para a Terra juntamente com seu tio e a sua irmã a quem eu vou culpar e bem é nesse momento que a gente começa a descobrir um pouco a verdade do que está acontecendo naquela ilha de Santa Prisca quem de fato está traindo quem é a Cassandra a filha do Vendor Savage ela que é a do mal e ela está fazendo tudo isso para conseguir roubar algumas informações da Liga da Justiça e a Onix lá ela está falando a verdade temos então um flashback e descobrimos como que a Orphan se juntou à Liga da Justiça ela havia sido mandada pela própria Lady Shiva para matar o Coringa por justamente o palhaço do crime incomodar a luz mas durante a operação para matar o Coringa a Batgirl impede que ela mate o vilão e com isso ela mesma acaba ficando gravemente ferida esse sacrifício da Batgirl faz com que a Orphan mude de perspectiva e deixe de seguir a sua mãe para se juntar à Liga da Justiça e eu lembro que quando saiu esse flashback na época ele foi bem polêmico por justamente mudar a origem da Oráculo não tem nada a ver com a piada mortal mas eu acho que ficou bem legal esse flashback também gostei dessa origem envolvendo a Orphan e a Batgirl acho que ficou legal mas enfim voltando para a ilha de Santa Prisca a Tigresa a Onix e a Cassandra conseguem chegar até a base da Sombra contudo foi tudo muito fácil e a Tigresa tem a certeza absoluta que tem algo de errado e de fato era uma armadilha e com isso elas descobrem o que a gente já sabia que quem estava mentindo era a filha do Vendor Savage a Cassandra e que a Onix realmente estava só dizendo a verdade elas são encurraladas mas nesse momento surge a Lince para apoiar a sua irmã e com esse reforço elas conseguem fugir da Cassandra e chegam até a cela da Orphan para novamente serem encurralados só que dessa vez pela Lady Shiva e a Lady Shiva no alto da sua arrogância já acha que venceu e ela até propõe um acordo com a Tigresa para ela sair dali sem morrer enquanto que ela entrega todo mundo que ela precisa mas acontece que a Tigresa ela tinha um plano secreto que envolvia a Oráculo isso porque a Oráculo sabia que a Orphan já estava prestes a fugir e a Tigresa só precisava ganhar um pouco de tempo com isso é nisso que a Lady Shiva e a Cassandra Savage conta que tudo realmente foi armado pela luz para enganar a Tigresa e a Onix e de fato foi isso que aconteceu mas é nesse momento que a Orphan consegue escapar e se inicia aqui uma luta muito louca totalmente no escuro a Tigresa bem que tenta enfrentar a Lady Shiva mas sem sucesso os vilões então conseguem se reagrupar e reacender as luzes e quando tudo parece perdido um membro da luz o Shade acaba traindo a equipe dele para salvar os heróis e o Shade só faz isso porque ele estava devendo um favor para a Lindsay por causa de uma fuga lá na terceira temporada e bem enquanto tudo isso está acontecendo temos uma cena muito bonita com o Superman falando com seu filho John sobre a morte do Superboy o Superman mais tarde teria uma outra cena muito boa também chorando ao conversar com a Lois Lane e essa daqui é também com certeza uma das melhores cenas da temporada se eu tivesse chegado a morte cinco minutos antes você teria morrido com o Conor e bem com o teleporte do Shade os heróis chegam até a praia ali de Santa Prisca para tentar fugir contudo a Lady Shiva conseguiu também atravessar o portal e com muita raiva tenta acabar com eles ali ela tenta de tudo para evitar que a sua filha fuja e depois de provocar a Orphan ela acaba entrando na pilha da mãe e ambas começam a lutar e a Orphan consegue ganhar o duelo da Lady Shiva e fica por um fio para matar ela contudo ela acaba sendo impedida pela Barbara Gordon através do comunicador e é por isso que o flashback da origem da Oráculo acaba sendo tão importante aqui é justamente o peso da amizade entre a Oráculo e a Orphan que impede que ela mate a própria mãe e essa cena aqui o pessoal não fala tanto mas eu acho que é uma das melhores cenas da temporada e bem o discurso da Barbara realmente afeta a Orphan que decide não matar a Lady Shiva e com ela desarmada elas decidem sair dali e retornar para a casa do Will no final da saga a Lindsay novamente abandona sua família quando vê sua filha pelo celular e retorna para a ilha Infinite que só lembrando é aquela ilha do Hazalgu e a Tigreza vai atrás dela e tenta impedir que ela morra numa luta sem sentido com o Sensei e o que está acontecendo aqui é que a Lindsay ela não quer ter uma família ela tem medo dessa responsabilidade de ter uma família e ela prefere ir na ilha Infinite enfrentar o Sensei e morrer lutando com ele do que assumir a sua família mas antes que ela pudesse lutar contra o Sensei é nesse momento que a Tigreza aparece e começa a falar exatamente isso para sua irmã e a Lindsay confessa que tem medo de se tornar exatamente como mestre dos esportes com a sua filha e é por isso que ela não quer voltar ela larga sua arma e começa a chorar a Onix então convence que a Liga pode ajudá-la a encontrar um novo propósito e o Sensei concorda em ajudar com o apoio total do Hazal Ghul que também surge ali e até cita uma frase do Asa Noturna e assim termina essa saga da Artemis com a Lince junto com o Hazal Ghul mas com ela fazendo as pazes com a sua irmã Capítulo 3 Saga da Zatanna a saga começa explicando sobre a existência dos lords do caos e da ordem e como cada um deles vivem em constante equilíbrio para manter a vida no universo logo depois vemos que a Zatanna está treinando seus novos pupilos que são o Treze a Mary Marvel e o Khalid todos eles são aptos a usar magia muito bem mas precisam ter mais experiência a Zatanna virou uma ótima professora e consegue ajudar eles a controlar um grupo rebelde de Troglod é nisso que vemos que acontece um distúrbio entre os lords da ordem e do caos uma manifestação do caos aparece na terra e é sentido por todos os seres mágicos na terra quem sentiu esse distúrbio foi o Clarion durante uma reunião da luz imediatamente ele decide sair dali para averiguar o que aconteceu e é aqui que temos uns flashbacks dessa saga da Zatanna que são todos na perspectiva do Vandal Savage ao ver o Clérion saindo dali ele se lembra dos tempos antigos antes de conhecê-lo quando ele fundou a primeira cidade de metahumanos a Atlântida contudo ele chegou a abandonar essa cidade para encontrar outros lugares para povoar e quando ele retornou ele encontrou o Clérion pela primeira vez que havia matado todos do local quando ele percebe que não dava para matar o Vandal Savage ele decide escutar o vilão que tem uma proposta e pede para eles se encontrarem daqui a mil anos e voltando para o presente nós descobrimos o que era aquela manifestação da Lorde do Caos o enviado da Lorde encontra uma âncora numa pedra e finalmente constrói sua forma humana de criança imediatamente essa criança decide testar os seus poderes e mata um segurança de um museu enquanto isso vemos que o Mutano está indo de mal a pior ele não consegue mais dormir e está deixando de fazer as suas tarefas básicas na base dos enegados já Zatanna e sua equipe foram atrás da Madame Shanadu para tentar entender o que ela sentiu antes com os poderes da Madame eles chegam até onde a criança está mas era tarde demais eles encontram apenas o Clérion que aparece para investigar mais a respeito obviamente há todo um mal entendido entre eles e assim eles começam a lutar mesmo a Zatanna poderosa e seus discípulos não são pares para enfrentar o Clérion que facilmente consegue derrotar eles mas ele só não os mata porque acaba decidindo ir atrás da criança na ilha de Hoanoke e nisso olha de mais um flashback aqui na saga e esse flashback envolve o Vandal Savage criando a nova Atlântida das cinzas da antiga ele fica na cidade por quase 100 anos até ter um neto e é nesse momento que ele decide sair novamente da cidade para voltar um tempo depois quando ele retorna o seu neto que agora se chama Arion é o senhor de Atlântida com seu neto o Vandal Savage ficaria em Atlântida por muitos anos até se passarem os mil anos conforme prometido com Clérion e quando isso acontece o Savage trai o seu próprio povo para permitir que o Clérion obliterasse Atlântida e afundasse a cidade juntamente com Arion que acabara morrendo esmagado por uma estátua do seu querido avô eis que o Savage então ele traiu seu povo por um motivo ele queria que esses humanos de Atlântida eles desenvolvessem habilidades aquáticas para poder conquistar os oceanos isso de fato acontece o Omomag acaba desenvolvendo guerras e iniciando assim a história deles debaixo da água e com isso nós voltamos para o presente da história com aquela continuação da conversa da criança ela explica que o Clérion é muito lento em realizar a vontade dos lojas do caos e por isso ela vai acelerar as coisas obviamente o Clérion não gosta dessa intromissão afinal a terra era o seu território uma luta entre os dois acontece mas nós podemos ver que a criança é muito mais poderosa do que o menino bruxo enquanto isso a Zatanna se reagrupa e acaba encontrando o Vingador Fantasma que a alerta sobre o desequilíbrio do caos e pede a ela para juntar outros heróis ela acaba indo atrás do Jason Blood que é o demônio Étriga e apesar de no primeiro momento o Blood ser contra ele acaba topando em ajudar o Vingador Fantasma então teletransporta os heróis até a ilha Hanwoki para enfrentar a criança só que tem um pequeninho problema aí que essa criancinha aí do caos ela não pode ser facilmente derrotada na verdade ela humilha os heróis mesmo com a ajuda do Étriga a criança usa os seus poderes dos lords do caos e chega inclusive inundar a ilha e quase mata a Zatanna no processo os heróis ao admitir a derrota finalmente percebem que vão precisar de muito mais ajuda para derrotar essa criança a Zatanna então vai buscar ajuda do ser mágico mais poderoso da DC que é o Senhor Destino e bem o Nabu sabe que ele precisa ajudar mas ele não está tão pronto assim para fazer essa ajuda em primeiro momento a Zatanna o convence a ajudar desde que os seus discípulos provem o seu valor e assim o Khalid a Treze e a Mary Marvel são colocados num teste de habilidade e de caráter cada teste envolve as fraquezas individuais deles o teste do Khalid envolve em acreditar na sua vocação e ligação a sua família e tradição já Treze sobre confiança e sua depressão e a Mary Marvel envolve um medo dela de falar a palavra Shazam e despertar um lado das trevas dela que ela não consiga controlar e chegando no final desses testes todos eles conseguem superar esses obstáculos que o Senhor Destino colocou para eles claro que ele precisou ser convencido um pouco pelo Zatar que é o portador do Elmo do Destino e pai da Zatanna nesse exato momento alguém toca o sino da Torre do Destino é o Cléron desesperado tentando fugir da criança que está atrás dele o Senhor Destino não abre a porta e simplesmente deixa o Cléron lutar com a criança mas dessa vez essa criança é a mais esperta e vai atacar diretamente a âncora do Cléron isso funciona e o animal do Cléron morre o que força o Cléron a retornar a sua forma de Lorde do Caos e voltar para o plano astral e ao presenciar toda essa brigaria o Senhor Destino finalmente se convence de que ele tem que fazer algo em relação a essa criança do Caos contudo é tarde demais ela ataca a torre e a destrói com muita facilidade a criança finalmente luta contra o Senhor Destino a Zatanna e seus discípulos mas a luta é absolutamente trivial para ela a única que fica em pé é a Mary Marvel que acaba roubando a energia de seus colegas para atacar a criança o que não serve para muita coisa a criança então decide sair dali para começar a liberar o caos na Terra em seguida dessa luta se instala uma crise na equipe que fica indignada que a Mary Marvel usou a energia vital deles para atacar e toda essa história faz parte de um arco então da corrupção da Mary Marvel para ela acabar se transformando em Black Marvel mas isso a gente fala daqui a pouco enquanto isso o Clarion não aceita a derrota e decide incorporar um outro objeto para retornar ao plano terráqueo ele volta no tempo e possui um ônibus escolar e nisso parte para o futuro e o detalhe é que esse mesmo ônibus escolar já tinha aparecido uma vez numa temporada passada do Justiça Jovem enfim voltando para a Zatanna ela e o seu destino começam a caçar a vilã ao retorno da Terra mas eles sempre chegam atrasados em Sidney em Poseidonis em Nova York e em outros lugares até que eles finalmente alcançam a criança no Polo Norte é lá onde eles têm mais um enfrentamento com a criança o Senhor Destino invoca um super mega blaster poder e para você um destino pior do que a morte mas novamente a criança humilha todo mundo inclusive o Senhor Destino que fica completamente congelado por um ataque da criança é nesse momento então que aparece o Clérion com seu ônibus escolar exatamente onde a Zatanna está lutando com a criança ele viajou literalmente pelo tempo e espaço para chegar até onde eles estão ali e apesar de relutante ele disse que quer ajudar os heróis a derrotar a criança e com a ajuda do Clérion eles decidem ir até Salim para encontrar uma nova âncora ao Clérion e com a forma retomada a nova equipe reforçada com Clérion vai atrás da criança para derrotá-la de vez contudo ela ainda é muito poderosa porque está com todos os poderes dos Loids do caos e bem enquanto isso tudo estava acontecendo uma outra coisa muito importante está também rolando com o Venom Savage desde o início da saga o Vingador Fantasma pede para o Savage se envolver nessa crise supostamente apenas o Savage poderia acabar com ela e de fato ele tinha razão o Savage decide ajudar e o Vingador Fantasma o leva até uma espécie de reunião com os Loids do caos e da ordem e o Savage com toda a sua experiência convence ambas as entidades acessar o que está acontecendo na terra pois ele se encarregará de fazer tanto a ordem quanto o caos para a terra ele alega ser o equilíbrio no final ele consegue convencer os Loids do caos a desistirem desse ataque voltamos para a luta dos heróis contra a criança que segue extremamente poderosa os heróis não tem chance contudo é exatamente nesse momento que a criança perde parte de seus poderes por conta dos Loids do caos cessarem o ataque deles à terra com os poderes reduzidos os demais heróis conseguem derrotar a âncora da criança que acaba voltando a sua forma de Lorde e retorna à esfera cósmica mas é claro que essa luta também acaba trazendo alguns problemas para os heróis a Mary Marvel por exemplo usou novamente os seus poderes para absorver a energia da sua equipe o que cria um novo atrito com todos os membros e a isola completamente dos demais a Zatanna o Naboo e o Zatara definem que para o bem da terra o elmo do destino será compartilhado em rodízio com outros seres da magia todos ali acabam sendo aceitos com exceção da Mary Marvel o que afasta em definitivo da equipe no final a terra salva e a Zatanna precisa levar o ônibus escolar de volta ao seu tempo mas é nesse momento que ela sente o Connor pedindo ajuda em algum lugar perdido revelando aqui pela primeira vez que o Superboy tá vivo numa cena pós-crédito da saga nós vemos a Mary Marvel aceitando o seu lado corrompido por causa da vovó bondade e se tornando a Black Marvel capítulo 4 saga de Atlântida na torre de vigilância o Caldur o Caldur e o Dick Grayson estão lamentando a morte do seu amigo Connor o Asso Noturno está preocupado com o Caldur porque ele não para de atuar desde a morte do Kid Flash ele precisa descansar mas o Caldur disse que não pode parar e precisa ajudar o seu povo e Poseidones e no Reino de Atlântida tá rolando uma espécie de reunião com os governos locais de todos os reinos há uma crise entre os reinos e o Aquaman tá tentando lidar com ela mas sem sucesso no primeiro dia da reunião ninguém consegue chegar a um consenso e por isso eles pedem um recesso o Caldur e o Aide então se reencontram com velhos amigos mas quando o Tubarão Rei aparece nós podemos perceber que a crise entre os reinos é mais grave do que aparenta por sorte o Caldur consegue impedir um conflito maior enquanto isso em outro lugar nós vemos o Superboy perdido em uma zona desconhecida ele não sabe exatamente onde está mas começa a ir de um lado pra outro enquanto tem visões do seu passado ele também encontra a Phantom Girl desacordada e o Superboy começa a ficar confuso nos Estados Unidos a Halo também está tentando encontrar a si mesmo através da religião e da família da Gabrielle voltando para Atlântida a reunião começa péssima só que é nesse momento que acontece um ataque do Mestre dos Oceanos o vilão destrói parte da cidade e o Aquaman tenta impedi-lo contudo dessa vez o Mestre dos Oceanos realmente está muito poderoso enquanto eles tentavam impedi-lo surge uma pessoa misteriosa que usando uma magia ancestral consegue detê-lo mas no final dessa confusão o Mestre dos Oceanos consegue fugir a pessoa misteriosa na verdade é o Arion o antigo rei de Atlântida que supostamente deveria estar morto o Aquaman e o Kaldur decidem ir atrás dele custe o que custar em Metrópolis a legião dos super-heróis vai atrás do Superman para conversar com ele como o Superboy morreu eles precisam contar o que vai acontecer daqui a 10 anos para o Superman e pedir para ele substituir o Superman concorda mesmo um pouco relutante no início e assim gente esse negócio que vai acontecer daqui a 10 anos é algo que não vai ser revelado nem no final dessa temporada é algo que a gente vai precisar realmente esperar para ver o que que realmente vai acontecer daqui a 10 anos em Poseidones o Kaldur não consegue nenhuma informação do Mestre dos Oceanos o Arthur está achando muito estranho esse ataque do seu irmão mais tarde a Mera explica uma profecia do rei essa profecia diz que um novo rei de Atlântida irá surgir depois que repelir a ameaça do Tridente novamente o Akomen acha isso estranho porque está acontecendo exatamente conforme a profecia enquanto isso a família do Kaldur está preocupada com ele isso porque novamente ele está se envolvendo aí num novo conflito e de novo não teve tempo para descansar o Kaldur diz que está bem e que precisa continuar pelo seu povo alguns dias depois um fogo gigante aparece perto de Poseidones Akomen e Mera precisam deter essa ameaça e assim só para lembrar esse fogo gigantesco que apareceu ele é obra daquela criança que a gente viu no arco anterior na verdade essa saga anterior elas estão acontecendo cronologicamente ao mesmo tempo a Mera e o Kaldur não possuem a força mágica suficiente para deter a força da criança é então que aparece o Mestre dos Oceanos para ajudar e depois ainda surge o Ser Misterioso para ajudar também e com a força dos três eles conseguem deter a magia da criança cessando a ameaça para Poseidones e imediatamente o povo de Atlântida já começa a ligar todos esses acontecimentos com o que é dito na profecia o Arion ainda salva Mera e depois prende o Mestre dos Oceanos é então que ele finalmente revela sua identidade como Arion e o povo começa a cantar o seu nome novamente o Aquaman acha tudo isso muito estranho ele realiza exames completos no Arion para comprovar que ele realmente é o Arion das lendas e tudo indica que sim mas mesmo assim ele não está convencido ao conversar com seu irmão na prisão ele percebe que esse Mestre dos Oceanos não pode ser o seu irmão porque ele não lembra de algumas coisas muito importantes é por isso que ele coloca o Kaldur em uma missão secreta para encontrar a coroa do Arion que foi perdida há séculos atrás quando Atlântida foi destruída o Aquaman sabe que a única forma de comprovar que esse Arion é o Arion das lendas é com ele usando essa coroa mágica e é por isso então que eles precisam encontrar esse artefato nas ruínas de Atlântida e paralelo a tudo isso a Megan fica sabendo pelo forrejador que o Mutano não está bem ela então decide visitá-lo com os renegados e finalmente descobre que ele precisa de ajuda e até mesmo de uma intervenção ela chama diversos amigos do Garfield para falar sobre o problema dele mas apesar de todos fazerem ótimos discursos isso é inútil e acaba afastando ainda mais o Mutano deles em Poseidonios o povo está amando tanto esse Arion que eles acham que ele deve então ser um novo rei da Atlântida por causa lá da profecia o Aquaman continua achando isso estranho mas quando ele se dá por conta o Arion havia fugido de seu estabelecimento o que aumenta ainda mais a suspeita sobre ele ao investigar pessoalmente e com a ajuda da Miss Marte ele acaba descobrindo que o Arion na verdade é o seu irmão com o corpo do Arion clonado a partir de uma célula do Vendor Servet tudo isso na verdade foi orquestrado pela luz o problema é que agora o Aquaman precisa provar tudo isso e a única forma de fazê-lo é com a coroa um tempo depois de começar a busca pela coroa o Caldura e sua equipe finalmente encontram a coroa no vestígio de Atlântida mas ele tem uma certa dificuldade em retornar para Poseidonios mas de qualquer jeito o problema maior não está mais cedo em Poseidonis e sim em Shebel acontece que esse reino que é o reino do pai da Mera estava provocando o reino de Poseidonis conspirando para derrotar o rei Arthur o povo clama por Arion como o novo rei supremo de Atlântida e sob essas fortes demandas o Aquaman aparece para convocar uma nova reunião entre os representantes por trás dos panos o rei Neurus mexeu para ter uma votação de um novo rei ele conspira para ele virar um novo rei mas quem acaba recebendo a maioria dos votos é o próprio Arion que surge ali para virar o novo rei supremo de Atlântida que apenas lembrando que esse Arion é o mestre dos oceanos mas com esse corpo modificado e o Aquaman mesmo sabendo essa verdade ele ainda não pode provar nada é durante o discurso de posse do Arion como rei que surge o Caldur e sua equipe com a coroa de Arion quando ele percebe a chegada de Caldur imediatamente o Arion usa o seu poder para tomar para si a coroa ele quer provar para o povo que é o verdadeiro Arion mas ao colocar a coroa ela o desintegra isso acontece porque a coroa era um artefato então dos lodes da ordem e esses próprios lodes da ordem eles não aceitam o mestre dos oceanos como detentor dessa coroa e assim eles drenam totalmente o poder da coroa do Arion é então que o povo finalmente percebe que aquele Arion não era o verdadeiro eles então clamam por um novo rei que acaba sendo a Mera pois ela também se enquadrava com a descrição da profecia até aquele momento o Aquaman Arthur diz que irá focar mais nos problemas da superfície para ajudar o seu povo e com isso o Caldur pode finalmente descansar um pouco no epílogo da saga nós vemos que tudo deu certo a Mera conseguiu reestabelecer a ordem no reino dela e até o Aquaman perdoou o clone do mestre dos oceanos visto que ele era vítima da luz terminando aqui a saga de Atlântida capítulo 5 saga da Rocket em Dakota a Rocket tenta conciliar a sua vida cuidando do seu filho com autismo ao mesmo tempo que ela precisa ser heroína ela acaba sendo chamada para essa nova missão da Liga da Justiça em Nova Gênesis o que vai afastar do seu filho por alguns dias em Nova Gênesis ela vai junto com o Flash J. Garrick e o Forrejador eles estão indo para esse planeta para assinar o tratado então entre a Liga da Justiça e Nova Gênesis isso porque a Liga ela está querendo o apoio de Nova Gênesis para lidar com toda a situação de Apocalipse que está sequestrando pessoas de vários planetas inclusive da Terra para transformar então em escravos do Darkseid nesse planeta imediatamente quando eles chegam em Nova Gênesis eles são recebidos pelo Orion o filho adotado do High Father que é filho biológico do Darkseid em Super Town o Orion acaba recebendo uma ligação informando que equipamentos da Super Town estão sendo roubados pelos insetos de Nova Gênesis esses insetos que eles estão falando eles são os seres que vivem então na superfície de Nova Gênesis e rola o preconceito dos novos deuses que moram em Super Town com os seres que moram na superfície que são esses insetos quem roubou um item de Super Town foi uma forrajadora para ajudar o seu povo o problema é que essa é uma célula de energia atualmente estável e eles precisam pegar de volta o Orion e a Liga vão até a colmeia para recuperar o item o que causa todo um desconforto entre os insetos e os novos deuses depois que o forrajador fala com a forrajadora os insetos aceitam entregar a célula de energia contudo tinham umas larvinhas ali inocentes que pegaram a célula que estava dentro da colmeia e eles pegaram ela então lá para brincar na floresta assim os heróis vão atrás das larvas e logo percebem que tem algo de errado na célula e ela começa a emanar uma energia fora de controle sem querer o Orion acaba sendo atingido o que o deixa fora de controle e até ataca as larvas por sorte ele acaba sendo controlado pelo barulho da caixa materna depois o dispositivo de célula é entregue ao Metron que decide deixá-lo no cofre dele em outra dimensão contudo enquanto isso acontecia o Darkseid estava realizando um movimento ele chamou o Malefic que está em Apokolips o inseto Mantis e juntamente com uma nova pessoa que é o Lord Zord para interferir diretamente em Nova Gênesis eles estão com uma esfera do tempo que os permite viajarem pelo tempo livremente enquanto isso Superboy continua navegando na zona fantasma e acaba sendo salvo pelo Zod que aparece ali e explica onde que ele está no dia seguinte as reuniões da Liga da Justiça com Nova Gênesis se iniciam a reunião também acompanhada por Lanternas Verdes que quando chegaram perto de Nova Gênesis eles se depararam com o Razor flutuando e aqui eu preciso um pouquinho de contextualização o Razor é um personagem da animação do Lanterna Verde e nunca tinha aparecido até então mas a história que ele conta nesse episódio é uma continuação direta do final do desenho do Lanterna o que fica sugerido que alguns efeitos do desenho do Lanterna apareceram no universo do Justiça Jovem o Razor explica que encontrou um anel azul e acabou fazendo um acordo com o Metron para guardar esse anel vermelho dele enquanto ele busca pela Aya no espaço contudo ele acabou ficando sem esperança depois de procurá-la por muito tempo e não conseguiram utilizar direito esse anel azul ele chegou até o planeta Nova Gênesis para trocar o anel azul pelo vermelho que ele tinha deixado com o Metron enquanto isso na Terra está acontecendo também uma história da legião dos super-heróis eles se encontram com o Kid Flash Bart Allen e pedem para ele construir uma nave que viaja no tempo o Kid ajuda eles mas em troca quer saber o que está acontecendo é nisso que a legião finalmente explica o que aconteceu revelando que tudo é culpa do filho do Zord que gerou vingança por terem aprisionado seus pais ele decidiu ir atrás de todos da família El e conseguiu roubar uma esfera do tempo para viajar no tempo o Lord Zord acaba então modificando a linha do tempo e desde esse acontecimento a legião de super-heróis está tentando então consertar o que o Lord Zord fez a reunião entre a Liga e Nova Gênesis simplesmente não avança a Liga quer ajuda de Nova Gênesis mas o planeta não quer formalmente ajudar em virtude do trato de paz que eles têm com o Apocalipse já o Razer vai atrás do Metron para reconquistar o seu Anel Vermelho mas é nisso que ele percebe que caiu numa espécie de experimento do Metron para testar o Anel dos Lanternas isso acaba gerando conflito entre os dois pois o Razer foi manipulado com notícias falsas sobre o paradeiro da Aya o Razer é possuído pela raiva ao usar o Anel Vermelho e a luta entre os dois começa a envolver toda a Super Town a reunião é interrompida e todos os heróis tentam interferir mas acaba sendo inútil a forrajadora acaba sendo atingida e o Razer percebe a besteira que ele fez o Razer então pede para o Metron devolver o seu Anel mas ele não consegue é então que usando toda a sua raiva e esperança ao mesmo tempo ele clama os dois anéis tirando da posse do Metron o que leva o Razer a se transformar em dois lanternas ao mesmo tempo azul e vermelho enchido de esperança ele consegue usar o poder curativo do Anel Azul para salvar a forrajadora e levar o Metron para a interdimensão com tudo resolvido o Razer finalmente entende que possui tanto esperança quanto raiva ele se despede do Killog e vai ao espaço em busca da Aya e a partir de agora então a história começa a focar ainda mais no Lord Zord o Malefic usa seus poderes para enganar a Rocket como Orion e conseguir as informações do que está acontecendo nesse momento em Nova Gênesis então eles usam a esfera do tempo para voltar no tempo e preparar uma armadilha que colocaria um rastreador naquela célula de energia com esse rastreador eles conseguem chegar no cofre do Metron em outra dimensão e eles estão fazendo tudo isso porque o Lord Zord está atrás do projetor da zona fantasma e o Metron ele guarda esse item na sua coleção o problema é que quando eles chegam lá o Metron possui um devorador de sol que protege o local e no primeiro momento eles precisam ficar fugindo dele o Lord Zord acaba encontrando o olho de Ekron e acaba guardando ele para usar mais tarde contudo eles não conseguem encontrar o projetor da zona fantasma mas depois graças ao Mantis e ao enganar o Metron eles conseguem descobrir a localização do projetor enquanto isso a história muda de foco e nós vamos ver então o Mutano como a intervenção da Mega não funcionou ela meio que obriga o Mutano a conversar com a Canário Negro e com a Dina a conversa acaba fluindo e o Mutano numa cena muito emocionante admite que ele precisa de ajuda eu não sei eu não sei já a Zatanna pediu ajuda para a Madame Janadu para tentar encontrar o Connor só que novamente sem sucesso mesmo depois de alguns meses a Zatanna então decide apelar para métodos mais agressivos para descobrir a localização do Connor na zona fantasma o Superboy nesse momento está completamente abalado emocionalmente e jura lealdade ao Zod e voltamos também para a Legião dos Heróis que está finalmente então chegando em Nova Gênesis eles usam a nave criada pelo Kid Flash a ideia deles é de destruir o projetor da zona fantasma antes do Lord Zod o problema é que nesse momento o Lord Zod já possui o projetor da zona fantasma o Mantis conseguiu fugir usando a Esfera do Tempo e voltou para a Nova Gênesis quando o Lord Zod se recupera ele tenta usar o projetor basta sem energia ele então tem uma ideia que consiste em levar a arma até um lago ao norte de Nova Gênesis que poderá ajudar já os heróis que estavam ali em Nova Gênesis eles finalmente acabam sabendo desse plano do Lord Zod pelo próprio Metron que explica o que aconteceu com ele e assim todas as forças da Liga dos Novos Deuses e Lanternas vão atrás do Lord Zod em Nova Gênesis a equipe da Rocket acaba encontrando o vilão mas também atrasados porque ele consegue recarregar o projetor e usa a máquina para tentar trazer o seu pai de volta por sorte a máquina não funciona imediatamente e ela ainda precisa localizar o Zod lá dentro da Zona Fantasma isso permite que os heróis enfrentem os vilões divididos a Rocket e o Orion focam no Malifique o Lanterna Verde Tomahe enfrenta o Lord Zod os Forrajadores e o Flash Jay Garrick enfrentam o Manches durante a luta sem querer eles acabam acordando um Prometiano que então ameaça destruir toda a nova Gênesis o Lanterna Verde acaba tendo que focar nisso deixando o Lord Zod de lado o que acaba selando o seu destino que esse Lanterna então consegue salvar o planeta mas acaba morrendo no processo imediatamente o Anel do Lanterna Verde acaba escolhendo um novo indivíduo e vai atrás da Forrajadora que se torna a nova Lanterna Verde enquanto isso na Zona Fantasma um portal se abre e chama pelo Zod que vai em direção ao túnel de saída mas acaba sendo impedido pelo Superboy que tá pensando que é uma armadilha é exatamente nesse momento que a nave da Legião chega até a Nova Gênesis e consegue destruir o projetor da Zona Fantasma e isso acaba acabando completamente com o plano do Lord Zod que fica muito enfurecido a Rocket e o Orion tentam controlá-lo mas são incapazes frente a força e a raiva de um Kriptoniano o Lord Zord escapa e invade a nave da Legião dos Heróis imobilizando todos ali e exigindo que eles fujam imediatamente a Legião não tem outra escolha se não obedecer no final ele e o Malefic conseguem escapar enquanto que o Mantis é preso pelos Lanternas e assim a gente chega no epílogo dessa saga o Killog lamenta a morte do seu amigo e retorna para a Oa a forrajadora lanterna se despede do forrajador e junto com ela leva o Kaiser Trau para estudos numa base dos Lanternas Verdes o que no primeiro momento não parece ser muito importante mas para o final da saga isso vai ser bem relevante já a Rocket finalmente descobre que o Orion não é tão ruim como aparenta só por ele ser filho do Darkseid ela finalmente entende e os dois viram amigos quando ela retorna para a Terra ela finalmente pode rever o seu filho com uma nova perspectiva sobre trabalho e família e voltando para a Terra nós vemos que a Zatanna reuniu os feiticeiros mais poderosos do mundo para tentar descobrir a localização do Connor e novamente sem sucesso ela finalmente admite que não precisa de magia e sim de um detetive para encontrá-lo capítulo 6 a saga final o detetive que a Zatanna se referia era o Asa Noturna que estava de férias curtindo uma vida no circo lembrando dos velhos tempos lá da primeira temporada a Zatanna pede ajuda ao seu amigo que decide aceitar ao ver que ela tem realmente convicção que o Connor está vivo e isso tudo porque no primeiro momento o Asa Noturna não acha que o Connor está vivo mas é justamente o relato da Zatanna que faz ele mudar de ideia e assim ele começa a investigar reunindo pistas para tentar entender o que aconteceu e nessas investigações depois ele chega num outro ponto muito importante da história que é o desaparecimento do Bart Allen o Kid Flash o Kid Flash estava na nave sequestrada pelo Lord Zod só que o problema é que ninguém da Liga da Justiça sabia disso e por causa disso ele é dado como desaparecido o Asa Noturna suspeita que talvez esse desaparecimento tenha alguma relação com o Connor e a investigação do Asa Noturna acaba sendo certeira porque isso leva eles até o Superman que sabia sobre a Legião dos Super-Heróis no primeiro momento ele não decide contar nada mas contribui bastante para a investigação e o Asa Noturna com todas as novas pistas deduz que talvez o Connor esteja preso na Zona Fantasma temos que tirá-lo da Zona Fantasma e aqui uma salve de palmas para o Asa Noturna que deduziu exatamente o que estava acontecendo esse é o verdadeiro filho do Batman a Phantom Girl finalmente desperta daquele sono por causa dos acontecimentos ali da saga de Nova Gênesis ela explica tudo o que aconteceu ao Superboy mas ele realmente não escuta ela e se diz leal apenas ao Zod ela acabou de acordar então a Phantom Girl percebe que está em perigo e decide sair da Zona Fantasma para pedir ajuda abandonando o Connor ali com o Zod e bem voltando para o Asa Noturna a investigação dele é muito legal e envolve o reagrupamento de todo o grupo clássico da Justiça Jovem como ele deu toda essa ideia da Zona Fantasma a Zatanna tem um plano que talvez consiga fazer eles entrarem na Zona Fantasma e esse plano envolve invocar o Clarion e pedir ajuda para ele já que ele pode navegar tranquilamente até a Zona Fantasma e eles até conseguem invocar o Clarion mas o vilão se recusa a ajudar eles diretamente contudo ele acaba dando uma dica importante que é justamente o ônibus escolar isso mesmo o ônibus escolar lá da saga da criança o ônibus escolar que foi possuído pelo Clarion viajou até a Zona Fantasma então se a Zatanna conseguisse encontrar aquele ônibus escolar ela poderia usar a magia dela e abrir um portal diretamente para a Zona Fantasma e é justamente isso que eles vão atrás para fazer o problema é que quando eles chegam no depósito do ônibus ele está totalmente destruído e a Zatanna precisa usar a sua magia para reconstruir o veículo e só assim eles conseguem entrar na Zona Fantasma e aqui nesse momento a gente tem que fazer uma pequena pausa para a história principal porque a gente tem um capítulo quase que inteiramente dedicado a Markovia desde o início da temporada a gente vê propaganda de Markovia dizendo que é um lugar bem receptivo para meta-humanos contudo nem toda a população está convencida disso e é por isso que o Brion e outros heróis acabam criando um grupo para defender outros meta-humanos dentro de Markovia e por consequência passar uma boa imagem do país para o resto do mundo e assim ó no papel uma excelente ideia o problema é que o Brion não sabia que ele estava sendo manipulado e ele estava sendo manipulado a verdade é que os meta-humanos que chegam em Markovia são levados diretamente para a nova Gênesis e de lá passam por experiências nas mãos do D-SAD quem começa a desconfiar que tem algo errado é a heroína Fury que vai diretamente atrás do Brion para confessar o que ela vem presenciando em algumas missões e em paralelo a tudo isso a gente descobre que o Mutano melhorou 100% depois de conversar com a Canário Negro e é nessas conversas de grupo da Canário Negro que a Halo acaba sendo convencida a conversar com o Brion e por isso ela vai diretamente até Markovia e ao conversar com o Brion eles acabam não dando certo de novo mas de qualquer jeito isso acaba sendo importante para a Halo porque no final da saga a gente vai ver que ela acaba ficando com a Harper Roll e bem todo esse paralelo aí de Markovia acaba sendo importante para uma coisa que vai acontecer no final da saga e que envolve diretamente o Chrysler Troll em Noah o Lord Zod visita um satélite de estudos dos Lanternas Verdes para roubar o Chrysler Troll mas acontece que o objeto havia sido levado para a Terra porque na verdade ele tinha uma consciência humana e estava vivo é então que o Lord Zod se vê forçado a ir até a Terra para tentar recuperar o Chrysler Troll no satélite de vigilância o Chrysler Troll chega até a Liga da Justiça e a própria Liga chama Miss Matt para tentar se comunicar telepaticamente com o Chrysler Troll e com isso descobrimos que de fato ele tem partes humanas dentro da caixa e a consciência dele se chama Danny Chase um personagem antigo da DC Comics e que revela que foi sequestrado e sofreu por experiências do dissado em Apocalipse contudo antes deles continuarem a conversa uma chamada de Marte interrompe o que eles estão fazendo e é o Príncipe de Marte que chama a Liga da Justiça para informar que ele está com a Phantom Girl ali em Marte e que ela alega que o Superboy está vivo e bem para nós isso não é nenhuma bomba porque a gente já sabia que o Superboy estava na Zona Fantasma mas essa parte da Liga da Justiça especialmente a Miss Marte não fazia ideia então a gente vê a reação da Miss Marte ali e ela imediatamente já quer saber mais e ela quer ir atrás do Connor contudo mal sabia eles que a equipe do Asa Noturna já estava dentro da Zona Fantasma tentando resgatar o Connor o grupo do Asa Noturna consegue chegar até a localização do Superboy e se depara com outros kriptonianos eles tentam agir de uma maneira sorrateira para convencer o Superboy a voltar para a Terra mas novamente eles não conseguem porque o Superboy está corrompido pelo Zod e no final eles são surpreendidos pelos capangas do Zod e a equipe é derrotada o Asa Noturna tenta um último truque que é de usar uma kriptonita mas como eles estão na Zona Fantasma a kriptonita não tem efeito e o Zod consegue roubar a kriptonita dele é nesse momento que o Asa Noturna e a equipe dele conseguem fugir das mãos do Zod para tentar depois uma outra abordagem e na Torre de Vigilância a Liga consegue desenvolver um plano para conseguir abrir um portal para a Zona Fantasma e isso vai envolver o poder da Phantom Girl a caixa materna do Orion que também aparece ali para ajudar a Liga e a energia do Chrysler Troll para justamente criar um portal para a Zona Fantasma e o plano deles realmente parece ser um ótimo plano mas tem um porém que são os kriptonianos dentro ali da Zona Fantasma o Superman está muito preocupado que quando eles saírem eles podem ficar super poderosos e ter um combate desnecessário e é justamente por isso que eles decidem abrir esse portal num planeta com sol vermelho e assim eles vão até esse planeta chamado de Trombos e o plano envolvendo abrir o portal da Zona Fantasma funciona perfeitamente mas sem eles perceberem o Lord Zod chega por trás deles e com a ajuda do Malefic que oblitera mentalmente o Danny Chase ele desabilita todos que estão ali e com isso com o portal aberto o Zod tem passagem livre para entrar em Trombos junto com o Superboy sem nenhum tipo de objeção e é aqui que a gente chega nos dois últimos episódios da quarta temporada o Lord Zod explica tudo para o seu pai e o convida para ir até a Terra dominar tudo e também para usufruir do Sol Amarelo quando eles chegam na Terra o Lord Zod leva seus pais para a fortaleza da solidão do Superman onde eles poderão usar máquinas para acelerar o metabolismo deles e assim ganhar os seus poderes ainda mais rapidamente eles deixam o portal da Zona Fantasma aberto para que o exército do Zod consiga atravessar ele e chegue até a Terra também contudo isso acaba permitindo que o Asa Noturna atravesse o portal enquanto que o restante da equipe protege o portal não permitindo que nenhum outro criptoniano consiga fugir dali e bem é aqui que acontece um dos momentos mais chocantes da temporada quando o Asa Noturna atravessa o portal ele se depara com o Lord Zod e os seus pais ele consegue destruir a máquina que os dois estavam usando mas logo na sequência o Lord Zod joga o Asa Noturna contra a parede e tudo indica que ele morreu com um impacto e bem no episódio seguinte a gente descobre que ele não morreu mas nesse momento todo mundo ali naquela sala pensa que ele morreu mesmo oh Lord Zod mas tu é burro né sempre verifique os sinais vitais sempre mesmo com as máquinas destruídas o Zod e a sua esposa recuperam parcialmente a força por causa do sol amarelo e é nesse momento que aquele olho do Ekron ele ressurge e é atraído pela raiva da mãe do Lord Zod o que acaba transformando ela na nova Imperatriz Esmeralda o Zod observando a reunião da sua família e os feitos do Superman nesse mundo decide punir em definitivo a Terra transformando ela numa nova Krypton já a equipe da Zatanna na Zona Fantasma consegue fugir de lá mas aparentemente a Rocket acaba morrendo ficando presa no limbo entre as dimensões já a equipe do Superman que tinha ficado presa em Trombos consegue se recuperar e vai direto para a Terra com a ajuda da forrajadora Lanterna Verde eles conseguem retornar mais rápido do que o normal e imediatamente vão até o sinal do Lord Zod na Fortaleza da Solidão só que o problema é que quando eles chegam ali eles não estavam esperando pelos ataques da Imperatriz Esmeralda que consegue destruir a nave deles com muita facilidade num primeiro momento parece que todos eles morreram menos o Superman que fica frente a frente com o Zod é então que o Zod usa a Kriptonita que ele roubou do Asa Noturna diretamente no Superman que fica gravemente ferido com a exposição da Kriptonita e até com a pele esverdeada é nesse momento que o Superboy também se recupera mas ali continua sendo leal ao Zod e ele não interfere em nada quando seu irmão é quase morto pela Kriptonita é então que o Zod abre um portal para a Metrópolis e informa o mundo que derrotou o Superman e que agora todos irão cair e quem irá matar o Superman é justamente o Superboy e esse é um momento muito tenso porque tudo isso está sendo transmitido pelo Zod e o planeta Terra inteiro pode presenciar a morte do Superman pelas mãos do Superboy mas na hora da verdade o Superboy se recusa a matar um irmão o que causa uma grande decepção do Zod na qual ele mesmo diz que vai matar o Superman na sequência lá na Fortaleza da Solidão descobrimos que o Asa Noturna não morreu e ele acaba se encontrando com o restante da Liga que havia caído ali e que estava fingindo estar morta para o Zod a Megan explica para o Asa Noturna tudo o que sabe e ele também conta tudo para ela e a Liga da Justiça então se reúne para ir até Metrópolis e é aqui que a gente tem a grande batalha final da temporada o Kid Flash é o primeiro a chegar lá e ele consegue impedir que o Zod mate ele mesmo o Superman usando Kriptonita o restante da equipe chega logo depois já te peguei e imediatamente a Megan aparece para usar os poderes no Superboy e conseguir trazer ele de volta isso tudo desencadeia um super flashback entre os dois desde a primeira temporada e esse é o ponto que ajuda o Connor a voltar a razão e ajudar novamente a Liga o Superboy então se junta ao Superman para derrotar o Zod e o Lord Zod e a Rocket logo na sequência também aparece viva e o restante da equipe é ajudada pela Legião dos Heróis temos aqui uma batalha muito dinâmica envolvendo várias lutas ao mesmo tempo e no final os vilões são derrotados e mandados de volta à Zona Fantasma com exceção da Imperatriz Esmeralda que consegue fugir contra a vontade dela para um outro planeta e também do Lord Zod que foge usando a esfera do tempo que a Rocket usou ali para aparecer e com o planeta Terra salvo de novo a gente tem o epílogo da temporada 4 no lado dos vilões a Imperatriz Esmeralda vai até Daxan para viver anonimamente com seu futuro filho já o Lord Zod mesmo fugindo com a Time Sphere acaba morrendo numa grande artimanha do Metron que o leva até o momento da explosão que supostamente tinha matado o Connor mas na verdade não era o Connor e sim o Lord Zod já o Vandal Savage faz um acordo com o Clarion para resgatar todos os Kriptonianos da Zona Fantasma mas deixá-los presos na base deles para usá-los futuramente com algum plano deles e do lado dos heróis a gente tem o casamento do Connor com a Megan todos os heróis estão presentes incluindo um Batman vestido de Batman a legião de super-heróis acaba retornando para a sua linha do tempo depois de serem informados que tudo voltou ao normal e finalmente Connor e Megan se casam terminando a temporada e na cena pós-crédito vemos que o Darkseid tem novas fúrias que são a Black Mary e a Supergirl e assim termina de vez a temporada 4 ufa que vídeo gigante mas assim ó essa temporada 4 foi muito boa eu gostei demais desses mini arcos dos personagens focar individualmente ficou muito legal e eu queria perguntar aqui pra vocês qual que foi a melhor parte dessa saga por favor comentem aqui embaixo e no mais gente é isso daí muito obrigado e dá-lhe descer e esse foi o vídeo do resumo da quarta temporada de Justiça Jovem e aí gostaram não gostaram deixem suas opiniões nos comentários e se curtiram o vídeo deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman obrigado gente e até a próxima tchau tchau tchau